Com a total volatilidade do mundo nos últimos anos e também com o aumento das tecnologias, surge a necessidade de nações terem seus próprios projetos, principalmente na área de mísseis, para utilização desde aviões ou mesmo em interceptadores de mísseis. O Brasil, como todos sabem, tem uma parceria com a África do Sul no projeto de mísseis ADARTE, mísseis esses que são de grande qualidade e fazem parte da quinta geração de mísseis. Depois de alguns anos, surge uma nova notícia muito interessante sobre o míssel ADARTE e nós vamos explorar um pouco agora e descobrir como isso pode mudar a história não só da utilização do míssel pela África do Sul, que é a fabricante original juntamente com apoio brasileiro e também pode mudar até mesmo a história da fabricante aqui no Brasil, a Ave Brás, ela que faz parte do projeto do desenvolvimento do míssel ADARTE junto com a fabricante sul-africana. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militare e nós falamos do ADARTE um pouco tempo atrás aqui no canal, respondendo algumas perguntas, perguntas essas que perguntaram e por que o ADARTE não saiu do papel, o que aconteceu com o míssel e por que ele ainda não estaria presente, sendo utilizado nos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira, e por que o Gripen está utilizando então o míssel alemão Airsti, deixando de lado a utilização do míssel binacional África do Sul-Brasil, ADARTE? Nós respondemos na época que o ADARTE estava pronto, tinha passado por todos os testes, mas que estava em um período ali de ato, ou seja, não foi cancelado e muito menos estava em produção, estava simplesmente parado o projeto e que não tinha mais notícias desde o ano de 2019. Mas agora, no ano de 2024, apesar do desenvolvimento muito lento e das notícias desse míssel ser até quase que escassas, a fabricante da África do Sul revelou de forma oficial que o míssel está pronto e que será produzido até quatro unidades para a Força Aérea Sul-Africana, o que isso significa? Que o míssel está pronto para utilização em aeronaves, eles vão colocar o míssel na aeronave, aí sim o míssel estará 100% operacional para a realização dos últimos testes, aí desse fato ele poderá ser produzido. Agora, o que isso quer dizer para o Brasil e para o Gripen? Quer dizer que o míssel ADARTE estando pronto, utilizado na Força Aérea Sul-Africana, ele brevemente poderá também ser utilizado na Força Aérea Brasileira, se assim o Brasil tiver vontade. A produção do míssel, depois que ele já está totalmente pronto, é somente ligada à sua homologação. Assim, ele pode ser utilizado não só nas Forças Aéreas que possuem o seu domínio, como é o caso da Força Aérea Brasileira e também da Força Aérea Sul-Africana, e também pode entrar no mercado internacional de armamentos para venda das suas fabricantes, que no caso, a fabricante sul-africana e também a fabricante Avibras dentro do Brasil. O míssel ainda não foi esfalado se vai ser integrado ao Gripen ou não, mas com certeza ele pode sim ser integrado, visto que é o míssel que foi desenvolvido para esse fim e será lançado através dos Gripen da África do Sul. O Brasil possui então a grande vantagem, a partir do momento que esse míssel estiver completamente pronto, para utilizar o míssel de duas formas diferentes. A primeira forma, na minha opinião, é a que mais o Brasil precisa, é de transformar esse míssel em um interceptador antiaéreo, fazendo o que faz países como Índia, Irã, até mesmo a Turquia, ao qual transforma mísseis AR-AR para apego de uso interceptador para mísseis Terra-AR. Então, um míssel de quinta geração poderia utilizar um Buster e ser disparado de pods ou mesmo através de plataformas sobre rodas ou sobre esteiras. E sim, o país decidia qual a melhor opção para a utilização desse míssel como antiaéreo. Seria um salto muito grande para o Brasil e também traria uma tranquilidade para essa área, que é deficitária no país há décadas. Já na questão do uso AR-AR, ele poderia ser utilizado junto com o Airsti e ser uma opção caso tenha algum problema internacional como embargos e também falta de material no mercado bélico de armas. O Adarte poderia ser a opção brasileira mais fácil produzida aqui dentro na fábrica da Vibrasa, gerando emprego, renda, aumentando o poderio bélico da indústria nacional e também o Brasil dominando uma tecnologia que foi desenvolvida juntamente com a África do Sul, tendo então um dos melhores mísseis disponíveis, pois é o míssel que está na quinta geração dos mísseis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido que o Adarte vai começar a produção até no final do ano e será utilizado lá na Força Aérea da África do Sul. E logo, se o Brasil também quiser, como é um dos proprietários do míssel, pode utilizar facilmente na Força Aérea Brasileira ou utilizar para outros empregos de interesse da defesa e também da soberania nacional. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Muito obrigado, até a próxima e valeu! www.youtube.com.arrobageomilitare Se inscreva!